O tráfico de drogas foi o motivo de 90% das execuções registradas em Rio Grande no ano passado. A onda de mortes violentas na cidade começou em 2021. No ano seguinte, a polícia descobriu que duas facções estavam disputando o território. Uma de Rio Grande e outra da região metropolitana, que tentou se instalar no município do sul do estado. De janeiro a julho foram 58 homicídios e depois de julho a dezembro foram 32. O que se fez? Qual foi o planejamento? Qual foi a estratégia adotada pela polícia civil? Nós criamos uma força-tarefa de combate aos homicídios, onde policiais daqui de Rio Grande atuaram em conjunto com alguns policiais do departamento de homicídios que vieram para cá. Nós montamos essa força-tarefa porque se verificou a necessidade de investigação especializada e conjunta, justamente porque se percebeu conexões entre os homicídios. A participação de menores de idade nos crimes chamou a atenção da polícia. Um adolescente envolvido em 10 homicídios foi apreendido em dezembro. Com a escalada de mortes violentas e a conexão entre os homicídios, o governo do estado autorizou a criação de uma delegacia especializada em Rio Grande. A inauguração ainda não tem data marcada, mas o serviço deve começar a funcionar ainda em 2023. A partir dessa investigação conjunta, a partir dessa verificação, dessa necessidade de que esses homicídios fossem investigados de forma conectada, se percebeu a necessidade da criação de uma delegacia de homicídios. Então o governo do estado criou, tem um decreto de criação e nós estamos fazendo alguns ajustes internos aqui em Rio Grande, principalmente de pessoal e de estrutura física, para que a delegacia tenha um ambiente adequado de trabalho e também adaptado às nossas necessidades, principalmente de segurança orgânica. A maioria dos mortos era envolvido com o tráfico de drogas, mas há uma parcela de vítimas que não tinha qualquer relação com o mundo do crime. Nós tivemos uma motorista de Uber atingida que não tinha nenhuma relação, nós tivemos um motoboy também. Esses casos que geraram uma maior repercussão, justamente por afetarem pessoas inocentes, eles estão todos relacionados, os autores estão presos. Então nós conseguimos chegar até esses mandantes com as suas prisões preventivas decretadas, indiciadas e denunciadas pelo Ministério Público. Então todos esses casos de maior, vamos botar assim, repercussão, justamente pela covardia com que foram cometidos, envolvendo pessoas que não têm qualquer relação, esses todos são solucionados.